Uma pequena aventurinha, Simone, Erika e Lara Descendo pelo Jaú Bora lá pra lá A gente tem que ir lá pro meio Porque tem pedra por aqui dentro A não se joga Ai meu Deus A gente tem que ir nadando pra lá Bora lá Bora, bora, bora Lara, bora Bora, bora, bora Cansei de nadar só com uma mão A gente tem que ir lá Obrigado.